Se ninguém nasce com a cabeça quadrada, por que é que insistem em fazer máquinas de corte reto, hein? Me explica. Mas finalmente alguém pensou na gente. Conair Even Cut. Um corte mais ergonômico, um corte mais uniforme, sem falhas, no seu estilo e simples assim. Uma ideia Polishop que garante e mantém o seu corte sempre moderno. Enquanto aquelas máquinas convencionais tem um design quadrado, a Conair Even Cut é muito fácil de usar. Você não tem ideia. Primeiro que ela se adapta perfeitamente aos contornos da sua cabeça. E olha que pegada exata para você cortar em qualquer direção. Gostou, né? Mas às vezes bate aquela dúvida, qual é realmente o mais seguro? Olha essas imagens que elas vão ajudar você a escolher. Agora bacana mesmo, de verdade, é você poder criar aquele seu estilo que só você tem em qualquer lugar e a qualquer hora. Sabe por quê? Porque a Conair Even Cut tem quatro ajustes diferentes de altura. Deu vontade de cortar, não deu? Mas não se preocupe não, porque ela é sem fio e te dá liberdade para você cortar o cabelo em qualquer lugar. Agora você aí, que acha que o seu cabelo pode ser cortado tão rápido ou tão fácil quanto abrir uma latinha, não se preocupe, porque basta ligar a sua Conair Even Cut e cortar o seu cabelo com total perfeição. Você vai ligar para cá e vai pedir o inovador Conair Even Cut. E aí você vai levar dois pentes de acrílico ergonômicos e ainda um pente para cabelos volumosos e finos também. E se você acha que a relação do cabeleireiro combina mais com as mulheres do que com você, ligue agora para esse número e descubra como você pode manter o seu cabelo moderno, sem falhas e o melhor, sem depender de ninguém. Claro, com Conair Even Cut. Então, clique para nós ou acesse o nosso site e peça Conair Even Cut. E tire total proveito deste lançamento, que é uma super exclusividade aqui da Poli Shop.